Uma coisa que vocês só vão ver aqui no Canadá, galera Açúcar na Black Friday Olha aí a promoção, show de bola Olha, filho Olha os floquinhos de neve Olha, amor Agora tá nevando, né, papai? Agora sim É sorvete, papai? Caindo do céu, é sorvete É sorvete Olha aí, meu povo Que coisa bonita Olha aí como é que você entra no carro Olha o tantinho de neve Vendo aí? Olha lá Isso não é nem a quantidade de neve que caiu Há dois dias atrás Quando cai a primeira neve E olha lá, como é que tá, meu bebê Parecendo um pacotinho de novo Agora não tá fazendo tanto frio, não Agora deve tá uns menos 3, menos 4 E olha A senhora, madame Olha lá como é que tá Tchauzinho de princesa Bonitinha Toda arrumadinha pro frio Tchauzinho de frio Tipo o neto dele Papai Você é meu gnominho, filho É o meu gnomo Olha, meu povo Pré Black Friday Um dia antes Já tem promoção da Black Friday Minha mãe tá aqui já, ó Queimando dólar Pra variar um pouquinho Esse é barato Barato, né? É, você falou Olha, 42% De 49% pra 28% Vai levar ou vai? É, já vai Como vai fazer esse cheveu hoje? Essa é a canção É a canção Vamos ver isso? Olha os poissons Compre, Laurent É bom, é, ué Olha, galera Outra dica aqui Pra quem quer se adaptar As comidas aqui no Canadá, ó É que a gente compra Feijão enlatado, né? No Brasil a gente nunca imaginaria Comprar feijão enlatado, né? Só que a sacada Essa dica aqui Quem me deu foi Meu amigo Fred E minha amiga Lou E esse feijão Ele já vem pré-cozido Sem tempero Então Você compra ele já Aqui na latinha Que é mais barato Do que o outro, ó E aí Você não precisa ter A panela de pressão aí Pra poder fazer o feijão E aí basta temperar Do jeito que você temperaria No Brasil O feijão fica igualzinho É uma A partir dessa dica Que eu comecei a comer feijão De novo aqui no Canadá Paguei o combustível Usando só uma chavinha Que eu penduro aqui Junto com a chave do carro Massa, né? Eu achei legal essa ideia E... Eu queria falar um pouquinho Sobre, né? Essas coisas que eu acabo usando aqui Que são formas inusitadas aí Que a gente No dia a dia não usa Mas que nos dão a possibilidade De ganhar uma grana Legal até no final do ano Pra fazer o que a gente quiser, né? Seja, sei lá Viajar Comprar o presente de Natal Né? Das crianças Ou de toda a família até Porque é uma grana boa Né? Eu queria dar alguns exemplos Pra vocês aqui São coisas que são aplicáveis Não somente A nossa realidade aqui do Canadá Mas também A... Aí no Brasil também Eu usava aí no Brasil Muita coisa nesse sentido E essa forma inusitada aí De ganhar dinheiro É... Nada mais do que Esses programas de pontos Que a gente tem Seja, sei lá Programas de milhagem Programas, né? De... De ganhar dinheiro de volta No cartão de crédito Ou programas de fidelidade Enfim Todas as possibilidades Que você tiver Principalmente sem custo Vale a pena aderir E é o que eu faço aqui Né? Por exemplo Como vocês viram ali Quem tem essa chavinha Aqui pra poder abastecer Automaticamente É quem tem Um programa de fidelidade Do posto ESSO Por exemplo Né? E eu como eu abasteço Né? Razoavelmente bem aqui Eu ganho aí Pelo menos 10 dólares por mês Pra fazer O que eu quiser Né? Sei lá Às vezes eu tenho que fazer Uma lavagem por mês Do carro Que custa 10 dólares Então eu uso Os créditos Que eu ganho Pra poder lavar o carro De graça Né? Então Dá aí Mais ou menos Uns 120 dólares Por ano Se eu fosse contar Né? Com certeza deve ter Alguma coisa semelhante No Brasil Né? Os postos da Petrobras Eu lembro que tinha Pontos de De fidelidade Programa de fidelidade Também Então É uma coisa que vale a pena Fazer Outra coisa legal Que eu faço aqui também São os programas De fidelidade Dos mercados Né? Dos supermercados Eu tenho um aqui Que eu uso bastante Que é o Maxi E também o Cosco Cada um deles Tem um programa De fidelidade próprio O Cosco Não é necessariamente Um programa de fidelidade Mas na verdade Você tem que pagar Uma anuidade Todo ano Pra eles Mas um dos cartões Que é o mais caro Apesar de tudo Ele te dá Pontos de volta Né? Créditos em dinheiro De volta Pra você usar Na loja Né? Fazer compras Na loja E você vai acumulando Isso conforme Os pontos que você vai Cumulando nas compras Que você faz Lá no Cosco Se você usa Razoavelmente bem Aí faz compras Hora ou outra No final do ano Eu acabo Pagando toda anuidade Saindo de graça Então aquilo que eu pagaria Aí 120 dólares Também no final do ano Por participar Desse plano Acaba saindo de graça Também porque No final das contas Eu ganho 120 dólares Mais ou menos Por ano Em créditos E a mesma coisa Acontece com o Maxi Né? No final do ano Seguindo Né? A velocidade de pontos Que eu tenho acumulado Aí todo mês Fazendo compras Lá no Maxi Vai dar mais ou menos Aí uns 120 dólares Também Então se a gente For juntando Cada uma dessas coisas Vale muito a pena Porque a gente vai ganhar Uma grana absurda No final do ano E a que mais Dá retorno pra mim É usar o cartão de crédito Como débito Mas quando eu falo isso Eu tô desafiando Bastante gente aqui Porque eu sei que Tem muita gente Que tem dificuldades aí De usar o cartão de crédito E até usa Mais do que o que pode Mas quando eu falo De usar o cartão de crédito Como débito Galera Principalmente Se você tiver Um cartão de crédito Que te dá Milhagem Que te dá Crédito em dinheiro Alguma coisa assim É você Usar o cartão Pagar todas as coisas Contas Pagar o mercado Pagar até uma balinha Você vai pagar No cartão de crédito Só que você vai pagar O cartão de crédito Antecipadamente Então se você faz uma compra Hoje de 100 reais Ou 100 dólares Você chega em casa Faz um pagamento Antecipado Tirando da sua conta Corrente Pra pagar o cartão de crédito Assim Você nunca vai tá Descoberto Você nunca vai tá Gastando dinheiro Que não tem Isso é muito importante Você não usar O cartão de crédito Como crédito Mas sim como débito Pra evitar aí A gente Entrar em dívida Parcelar até a cabeça Aí né Então Essa é uma outra Forma muito bacana E eu por exemplo Acumulo muito 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 Ponto no cartão de crédito Porque É uma forma até que Dobrada de juntar Dinheiro aí Juntar ponto Todo ano Porque no final das contas Eu tenho esses programas De ponto Do ESO Do Maxi Do Cusco E que ao mesmo tempo Quando eu tô fazendo Compras nesses lugares Eu ainda uso O cartão de crédito Pra ganhar pontos No cartão de crédito também Então Acaba que no final do ano Galera Eu junto aí Facilmente 750 A mil dólares De pontos Tá E isso galera Pensa aí No Brasil Eu também fazia algo semelhante Ganhava uma grana Muito bacana E me permitia Fazer o que eu quisesse Sei lá Eu quero sair Pra um lugar bacana Eu uso aquele crédito Que eu tenho ali Do cartão Eu quero Sei lá Comprar um presente Bacana Do Natal Do meu filho Eu posso Comprar um presente Um pouco mais caro Utilizando até Aquele crédito E enfim Posso viajar Como eu falei pra vocês Essa é uma forma Muito legal Da gente Não precisar Gastar da nossa grana E quando chega aqui no Canadá É um excelente lugar Pra gente procurar A cada lugar Que a gente tiver aí Programa de fidelidade Programa de pontos Porque A gente não vai pagar por isso E a gente ganha pontos Ganha retorno No final das contas Que é o que importa Não vai pagar por isso Não vai pagar por isso